Como é que você viu esses números dessa pesquisa que foi divulgada para a Prefeitura aqui da capital? Os números são o retrato do momento, né? Ainda tem muito tempo para a eleição, então tem muita água para passar debaixo da ponte, então a gente precisa analisar a pesquisa. Obviamente, vejo que, na verdade, os números sinalizam que não existe ainda nenhum candidato favorito para a eleição. A eleição é muito aberta para Cuiabá, mas também é muito prematuro, nesse momento, pensar em eleição, né? Eu sempre digo que a gente precisa acabar com a cultura de sair de uma eleição e entrar em outra. Entre uma eleição e outra tem muito trabalho a ser feito, então, nesse momento, é o momento de trabalhar. As pessoas precisam entender que a política precisa dar resultado e é o momento de trabalhar. O governo trabalhar, o prefeito trabalhar e pensar em eleição no calendário eleitoral, que a partir do ano que vem, abril do ano que vem, em março é a época da janela partidária, onde as pessoas podem se filiar aos partidos políticos e, a partir de abril, deflagra-se o processo eleitoral. Então, isso tem que ser discutido ano que vem. O nome está à disposição do DEM? Eu tenho dito, na verdade, que eu me afastei da política para voltar para a iniciativa privada, para cuidar da minha família. Nesse momento, eu estou 100% dedicado à minha família e à iniciativa privada. Vim aqui, obviamente, para poder presenciar a inauguração desse importante hospital da nossa cidade de Cuiabá, mas, neste momento, eu continuo focado na minha vida empresarial e na minha vida familiar. Quais são os quadros do DEM para a Prefeitura de Cuiabá nesse momento? Bom, obviamente, não temos todos os quadros, porque o processo de filiação partidária não se encerrou. Os partidos vão fechar as filiações em abril do próximo ano. Então, é aí que os partidos vão ter os quadros montados. Então, tem muito tempo, mas eu reconheço que o Democratas é, hoje, um partido muito forte a nível estadual. Tem um governador, tem um senador da República, tem o presidente da Assembleia, tem deputado estadual. A nível nacional, um partido muito forte também, porque tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado, tem três ministros no governo Bolsonaro. Então, obviamente, é um partido muito forte e eu sempre tenho defendido. O Democratas precisa trabalhar uma candidatura para a capital. Roberto França, sem dúvida nenhuma, é uma grande liderança política da nossa capital. Foi um bom prefeito em Cuiabá, deixou um legado para Cuiabá. A gente precisa reconhecer isso. Obviamente, se o Roberto tiver disposição de filiar no DEM, vai ser muito bem-vindo ao Democratas. E o processo de renovação do Democratas continua, segue. A renovação não necessariamente seja a renovação somente de pessoas novas, mas sim de ideias novas, de projetos novos. E é isso que a gente vai buscar para o Democratas em todo o estado, inclusive Cuiabá. E é isso que a gente vai buscar para o Democratas.